São mais de 40 anos de reivindicação e finalmente os moradores da comunidade rural do distrito de Santana de Caldas vão fazer a travessia sobre o rio Pardo em segurança, com a inauguração da ponte Renato Cleito Nunes, que morreu tentando atravessar a antiga Pinguela, que ligava os bairros Serra do Paraíso à Terra Preta. É um marco, um sonho, nos emociona hoje estar aqui inaugurando essa tão importante obra que a população, principalmente da região aqui do distrito de Santana de Caldas, do bairro Terra Preta e Serra do Paraíso, vem sonhando há mais de 40 anos. Então a gente conseguir realizar esse sonho para eles, conseguir quebrar essa fronteira dos rios, trazer essa obra com essa ponte que vai trazer mais educação, vai trazer mais saúde, trazer mais desenvolvimento para essa região é muito importante e muito significativo para a gente. Hoje o tio do Renato caminha pela ponte com uma sensação de segurança. Já que outras famílias não vão sofrer a perda de um ente querido. Por um lado você fica contente por a ponte sair, né? Fiz a ponte, uma promessa de 40 anos atrás. Por outro lado você fica triste, né? Menino novo, e aconteceu uma tragédia dessa, não foi só com ele, já caiu outro colega também que morreu antes dele. Então você fica, quer dizer, por um lado contente, mas você sente os que caíram e morreram, né? O investimento total da obra foi de 535 mil reais. A construção da ponte só foi possível depois que as reivindicações foram exibidas em rede nacional, por meio do programa CQC no quadro Proteste Já. É justamente isso, né? O quadro tem esse apelo social e é bacana quando a coisa encaminha. Acho que não precisa tanto de flores. Ah, que legal, mas as coisas tem que andar, né? A gente precisa... Eu particularmente gostaria de parar de fazer quadro porque o Brasil não tivesse problemas, entendeu? E as coisas caminhassem como deveriam. Mas já que tem os problemas e já que a gente consegue chegar em lugares que às vezes a comunidade não consegue, então ainda bem que a gente consegue ajudar. A inauguração da ponte é um marco para a população de Santana de Caldas. Para os moradores, a espera valeu a pena. Essa ponte foi ótima, né? Eu estava com 20 anos e a comunidade que pediu essa ponte agora saiu com 68. Então é uma conquista muito grande, né? Nossa, uma benção de Deus, né? Pedir essa ponte para todo mundo, né? Não só para a gente, mas para todo mundo. É uma reivindicação antiga. Nossa, muito antiga. Nós até pensávamos que nem ia sair, mas agora, graças a Deus... Ainda de acordo com o prefeito, desde que assumiu a administração já existia o desejo de construir a ponte. Porém, o dinheiro do município não dava para cobrir as despesas. A reivindicação já havia sido repassada ao governo de Minas. Porém, segundo o prefeito, só depois que as reclamações apareceram na mídia, o recurso do Estado foi liberado. Assim que entrei na prefeitura, a gente já deixou o projeto pronto. E levamos, encaminhamos até o governo do Estado. Claro que com a participação da imprensa, tanto vocês cobriram esse acontecimento na época também, mas após, com denúncias, o CQC veio do quadro protesto já aqui, que passou em rede nacional. Aí, claro, levou até o governo de Minas. O governador se sensibilizou e deu uma repercussão grande, não só no Estado de Minas Gerais, mas em todo o país. Com isso, os recursos vieram com uma facilidade maior. Felizmente, hoje ela está construída, está pronta para que a população possa utilizar, a população rural que trabalha tanto, que dá um duro danado. E que, felizmente, aqui tem boas estradas, como a gente está vendo aqui, e tem hoje a ponte, que é a realização de um sonho dessa população. Porque as pontes que existiam aqui sempre foram pontes muito precárias, colocando em risco a vida das pessoas que moram aqui. Então, hoje, realmente, Caldas e essa região estão de parabéns por esse grande benefício que ela recebe. Aplausos 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 Aplausos